O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, afirmou que o vazamento de delações não vai anular acordos. Ele destacou que um anexo vazou a imprensa. A Procuradoria-Geral enviou mais de 800 depoimentos de dezenas de executivos da Odebrecht à Suprema Corte. Zavascki declarou que vai trabalhar durante o recesso para adiantar os trabalhos. 77 acordos de delação premiada chegaram hoje ao STF aqui em Brasília. O material está numa sala-cofre no edifício-sede, será protocolado por servidores e mantido sob sigilo. Sobre esse assunto, eu conversei com o cientista político Antônio Flávio Testa. Acompanhe a entrevista. Com essas novas delações, assim que elas foram homologadas, é possível que venham a atingir alguns auxiliares bem próximos do presidente Temer. E envolvê-lo também, porque as delações, mesmo que não haja uma relação direta dele, tem o seu entorno. E isso pode causar um prejuízo político muito grande ao governo Temer. São muitas delações e, claro, elas serão cruzadas com outras delações também, para fazer provas comprobatórias de crime. E isso vai levar, ao início do ano, a uma tensão política muito grande. Então, é possível, sim, que o Sérgio Moro venha a adotar algumas providências. A expectativa que a imprensa tem repercutido é que, quando ele manda esvaziar a delegacia da Polícia Federal em Curitiba, mandando para os presídios, é para liberar vaga naquelas áreas. Tanto que transferir o Eduardo Cunha para o presídio, hoje, liberando vaga. Mas ninguém sabe se isso tem alguma relação bem objetiva e direta. 2016 foi um ano de muita agitação na política e na economia. Os depoimentos que chegaram hoje ao STF são de grande importância para as investigações da Lava Jato. O ministro Teori Zavascki vai primeiro fazer um trabalho de análise, para saber se os acordos firmados estão dentro da lei. Só então ele vai dizer se vai homologar ou não as declarações. De Brasília, André Luiz Ribeiro, para o Canção Nova Notícias.